Olá, mais um Inovação ao Quadrado no ar. Programa de hoje, Revolução na Indústria Espacial. Bom, novidades aí na indústria aeroespacial. A NASA agora está procurando empresas privadas para ajudar nas suas missões. O que está acontecendo de novo aí, Reinaldo? Tem duas coisas, dois fenômenos acontecendo. Número um, a NASA começando a depender de empresas privadas para levar astronautas para a Estação Espacial Internacional. A partir de 2007, por exemplo, a SpaceX, do Elon Musk e a Boeing vão ser as empresas responsáveis por levar astronautas ao espaço. Isso é uma novidade porque até então a NASA dependia de uma carona com os russos, né? Deve lembrar que a Soyuz é que levava a gente para a Estação Espacial Internacional. E a outra novidade, semana passada, foi o primeiro foguete que subiu a 100 km de altura e voltou e pousou na Terra. E esse foguete é da empresa do Jeff Bezos, que é o CEO e fundador da Amazon. Mais uma empresa privada que fez algo espetacular, que é começar um foguete reutilizável. O Elon Musk fez isso há três anos atrás, tem uns vídeos dele há três anos ele fez isso. Mas o foguete do Jeff Bezos foi muito além, foi a 100 km de altura, quase na órbita terrestre. E voltou. E o objetivo dele é colocar turistas no espaço e ir com eles e voltar e começar uma nova indústria de turismo espacial. Então tem muita coisa acontecendo, dependendo apenas do setor privado, que é algo muito legal. Então, são duas coisas aí, como você mesmo estava falando, né? No caso do Bezos é turismo espacial, no outro é exploração espacial. O que significa a NASA hoje depender de empresas privadas para isso? Significa que os custos para o contribuinte, quem paga a conta da NASA é o contribuinte norte-americano. Significa que os custos para cada viagem ao espaço vai ser pelo menos 10 vezes menor do que quando era feito pelo poder público. Porque essas empresas só sobrevivem se elas tiverem uma composição de custos muito mais baixa do que o setor público fazia. Então, a notícia boa é que os contribuintes vão pagar menos e ter mais resultados com as viagens ao espaço pela NASA. A segunda coisa importante é o desenvolvimento de tecnologia no setor privado. Como todo mundo sabe, a indústria aeroespacial contribuiu imensamente com uma série de tecnologias que a gente usa hoje em dia. E eu acho que empresas privadas dominando esse tipo de tecnologia vai ser muito benéfico para a população porque a gente vai ter acesso a tecnologias melhores muito mais rápido. Mas no caso do Bezos, eles já estão vendendo os tickets, né? Já comprou o seu? Já garantiu o seu? Ainda não. Vou esperar mais um pouco para ver a confiança desses foguetes. Tem dois agora competindo pelas viagens ao espaço. É a Virgin Galactic, do outro bilionário, que é o Richard Branson, que é inglês. E agora essa empresa do Jeff Bezos, que é a Blue Origin, que também pretende levar turistas. Eu vou esperar mais um pouquinho e ver quanto custa para depois ver se vale a pena ou não. Eu prefiro ir para a Marte. Beleza. Essa é um pouquinho mais longa, né? Bom, esse foi o Inovação ao Quadrado de hoje. Se quiser saber mais a respeito dos temas que a gente comentou, os links estão aqui junto ao vídeo. Valeu, Reinaldo. Valeu. Até. E aí E aí E aí Tchau, tchau.